Olá meus amores, tudo bem com vocês meus amores? O vídeo hoje é um tutorial de maquiagem com essa paletinha Deixa eu pegar pra vocês, com essa paletinha da Fenza, com tons claro embaixo e em cima escuro Bom, estou aqui hoje, não estou digna, estou sem maquiagem, mas estou aqui firme e forte Antes de começar o vídeo, vamos começar com a base que eu sempre uso da Avon Que ela é uma base leve, que não parece nem que você está com um monstro aqui no meu rosto, mas desfarte Você nem se vai cobrir, pelo jeito não vai cobrir, porque é muito leve, eu só gosto de base assim Parecendo que eu não estou, sabe? É tipo de base que eu amo, eu uso ela que é muito clarinha E eu amo base assim, eu prefiro base assim do que tipo, nossa, você está com base? Sabe, gente? Aí eu prefiro assim Vamos lá É o da... vou pegar o pincel kabuki preto Opa, pincel kabuki reto, macrilã Vou passando Vou passando devagarzinho, na pálpebra Na boca também Passa em tudo Eu... eu passo assim, eu vou na direção pra baixo, sempre pra baixo Ó, nem cobre nada, essa espinha monstra Gente, mas eu odeio quando acontece essas espinhas Vou tentar mais uma vez Mas isso é pra dar uma disfarçadinha, sabe? Porque eu odeio espinha Acho que eu comi chocolate Ó, aqui pra baixo também Ó Aí passei, ó, cobriu meu rosto todo Vocês viram que cobriu meu rosto todo Eu vou passar o corretivo da Ruby Rose Número 6 Eu gosto de passar corretivo É... com o dedo mesmo Ó, da Ruby Rose É um bastão Ó, eu faço assim, ó Ai, eu odeio Ó, se vocês perceberem, dois tons mais claros com a minha pele Gente, é óbvio que vai aparecer Porque minha maquiagem é tudo clarinha Isso aqui é nas imperfeições Odeio Ai, sim Nas imperfeições Aqui embaixo principalmente Eu não tô... até que eu não tô com muita orelha Orelha Até que eu não tô com muito, né? Roxão Roxão não, preto Aí como vocês podem ver Eu passei aqui... eu gosto de passar com o dedo, gente Agora eu vou passar meu pó Da Avon Cor bronze Ó, esse daqui Opa, cabeça pra baixo Ai, gente, eu não tô conseguindo mostrar Pronto, ó Tá tudo acabadinho Não liga não, hein, gente Vou usar o mesmo pincel Que eu passei a base Gente, desculpa Porque eu tô gravando aqui Mas é onde que tem luz, sabe? Na janela Aí tá, tipo, aparecendo toda a televisão Me desculpe, gente Eu vou passando aqui Tomara que o vídeo não fica... não fique muito longo, né, gente Aí eu vou passando Aqui também, pra não ficar aí na testa Aqui, ó, dou uma batida a mais por causa do corretivo Faço na boca também E é isso Bom, antes de eu começar a minha... Passar a sombra na pálpebra Vou corrigir minha sobrancelha Vou usar esse aqui da... Belle em gel Não sei se vocês conhecem Você veio com esse pincel E vou preencher minha sobrancelha Eu gosto bastante dele, gente Então, cobertura boa Ó, eu passo uma vez já... Eu gosto dele bastante Ó, ó a diferença Ai, eu amo Eu passo bastante Eu gosto de sobrancelha Uou! Gosto de sobrancelha muito Chamativa Mas também não é aquele chamativa tipo... Sabe aquela chamativa... Ai, meu Deus Aquela chamativa muito escura Eu gosto de escura, mas... Eu sei... Eu sei até onde que eu vou com esse escuro, né? Porque tem gente Que escurece bastante Eu aproximei mais perto pra vocês observar, tá? Melhor É, eu passo Passo várias... Várias vezes Gente, eu tô tão gripada Vocês não sabem Bom Corrigi minha sobrancelha Perfeito Agora a gente Vamos pra parte da sombra Vamos lá Vou pegar Minha paletinha Meu quinteto Eu vou pegar um pincel da Macrylan Ó Ele é retinho assim E vou pegar minha paletinha Bom Meu objetivo é fazer Uma maquiagem com essa Com essa paletinha Eu ainda não sei o que eu vou fazer Confesso Mas observe o que que vai sair Vamos lá Eu amo sombra dourada Aí eu pego um pouquinho, ó E assopro Pra sair o excesso E vou passar aqui, ó No começo da pálpebra Até o meio É uma sombra linda, maravilhosa Aí mesma coisa Peguei E assopro Pra sair o excesso Até a metade Da pálpebra Bom Ficou assim Eu vou passar Mais um pouquinho aqui Só um pouquinho Bom Passando até a metade da pálpebra Nos dois Aí eu vou pegar O meu pincel aqui Mais um Que eu amo Que ele é assim É da Macrylan também, ó Aí eu vou pegar Da paletinha Vou pegar esse preto aqui Esse preto Vou passar no final No final da pálpebra Na metade que sobrou, sabe? Ó Eu vou Soprar pra sair o excesso E vou Marcar aqui, ó Ó Opa Perdão Ó Daqui Até aqui, ó Marquei, certo? Aí você quer Eu Apoiei aqui Mas depois Eu tiro Aí aqui é meu côncavo Eu puxo um pouquinho, ó Aqui pra cima Que vai ser uma maquiagem Para a festa Aí você fala Ai que horrorosa Ela tá feia Mas não, gente Vamos esfumar isso Pegar outro pincel Mais limpo Pra não esfumar Um do lado, ó Aí eu vou pegar Pra esfumar Aí eu vou me esfumar Esfumar Aí eu esfumei Ficou assim, ó Gente Eu troquei de pincel É da Macrylan também É assim, ó Ele é mais gostoso Pra esfumar Gente, eu não falei Que ia ficar bom? Porque no começo parece Uh! O que que ela tá fazendo, né? Eu me balancei aqui Desculpa Mas não é Vai ficar maravilhoso Vocês vão ver Ó Por enquanto tá assim Bora pra próxima Agora vamos colocar No outro Sombra preta Faz um Um estrago Eu confesso Que eu tenho Dificuldade de passar Desse lado aqui Mas desculpa Eu tento Ó Passei nesse recheio Que passou Aí ó Passo a linha No meu côncavo Certo? Eu pego outro pincel Da Macrylan E começo a esfumar Viu que esse aqui Ficou diferente? É que aquele lá Me atrapalhei Ó Começa a esfumar Quem tem dificuldade Onde que é o côncavo Côncavo aqui ó Ó Nesse Que dificuldade Sabe? Aí você marca o seu côncavo Aí você marca do jeito Que você quer Sabe? Ai meu Tô esfumando Ó como tá ficando Gente Não se assustem Porque no final Fica tudo bom Vocês devem falar Essa menina é doidinha Mas não Vocês vão ver O que vai ficar Bom Feito isso É Eu tô fazendo Essa maquiagem pra festa Se vocês quiserem Passar um delineador Perfeito Que Eu percebo Toda vez Quando eu passo O delineador É Fica tipo Os cílios Aumenta assim Sabe? Gente Aos cílios Eu vou passar Um delineador Em gel Deixa eu pegar Deixa eu pegar Da Jasmine Ó Ele é preto mesmo E um pincel Da Macrylan Ó Chanfrado E vou fazer Uma linha Rente Ao meus cílios Gente Eu não sou Perfeita Eu faço O que que eu faço No meu dia a dia? Opa Ó Puxo uma linha Rente Aos cílios Tô querendo chorar Ó Fez uma linha Vou Reforçar mais Que ficou claro Ó Ó Gente Tô pegando Aqui Tem gente Ai Você nem me amostra Tô mostrando Desculpa Gente Ó Eu puxo Pra reforçar Ó Pronto Pronto Passei o delineador Desse lado Aí eu vou Aí eu vou passar O delineador Do outro lado Um delineador Eu fiz o grosso Do outro lado Vou fazer o grosso Desse aqui também Tem muita gente Que tem dificuldade Eu também tenho a minha Eu tenho dificuldade Desse lado Aí do outro Eu não tenho Gente Desculpa que eu tô se mexendo Muito Mas é pra melhorar A imagem Pra vocês Pra vocês Verem Desse lado Eu tenho mais dificuldade Pra vocês Verem E desse aqui Foi fácil Eu fiz brincando E esse aqui Não Já tenho dificuldade Enfio no meu olho Meu olho cheio de lágrimas Perfeito Aí agora Eu passei o O delineador Vou pegar o lápis de olho E passar na linha D'água Ó Esse lápis de olho É da Avon Tá bom É aquele que tem A espuma Sabe Pra Esfumar Esse lápis é bom Vou passar dentro Da linha D'água mesmo Ó Ó Já caiu coisa aqui Meu olho Tá tão sensível Aí Aqui Pronto Aí Eu passei o lápis de olho Dentro da linha D'água Agora eu vou passar É Rente aos cílios Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar pra vocês verem Soprei Essa sombra maravilhosa aqui Ó Rente aos cílios A sobra pra sair o excesso Aí você deve falar Ai nem dá pra ver direito Gente Mas É porque Eu tô gravando pelo celular Mas se eu tivesse uma câmera Profissional Ia dá pra ver Nossa Fica muito lindo Ó Gente Gente Aí se você errou Ó Só você passar o dedinho Resolve tudo Pronto Aí passei Aí passei Ficou desse jeito Aí eu vou pegar Essa palheta da Fens Ó Que tá toda destruída Coitada Mas eu amo ela Eu uso bastante E vou pegar Uma sombra branca E vou passar aqui ó Embaixo da sobrancelha Com o dedo mesmo Ó Debaixo da sobrancelha Dá uma diferença Sobe o olhar assim Sobe a sobrancelha Fica perfeito Ó Deixa eu passar um pouquinho mais Nossa Dá muita diferença E fica lindo Né Se eu olhar Fica Uou Pra cima Fica perfeito Aí eu vou passar É O rímel da Bellingel Esse rímel é muito bom Eu gosto Bastante Deixa eu afastar mais pra frente Pra vocês darem uma olhadinha Gente Se você ficar olhando aqui Você vai ficar aqui até amanhã Então eu vou passar rímel Daqui a pouco eu volto Ficou assim Eu não gosto de Cílios portiço Portiço muito Sabe Tem que ser Uma coisa muito especial Pra me usar Gente Tem gente que fala assim Ah ela tá cheia de Gente É porque eu não gosto De maquiagem escura Eu gosto de base De pó Tudo tipo Muito básico Não gosto de nada escuro Sabe Bom Agora eu vou passar o blush Bom Vou usar meu pincel Simples Que eu uso na bolsa Esse aqui Que é lindo Gente Olha que fofo Colorido E vou usar O blush Número 16 Da Max Love Ele é simplesinho Mas tem uma cor Muito perfeita Ele é um pêssego lindo Não sei se vai dar pra ver É um pêssego lindo Que eu amei Aí vamos fazer aquela Velha Rindo Buchecha Tem gente que tem dificuldade Vem sendo assim E puxa Na câmera aqui É no celular Não dá pra ver direito Gente Mas se você ver É linda essa cor Ó Não sei se vai dar pra ver Acho que não vai dar pra ver direito Ó A bochecha E puxa Ah é lindo Se vocês perceberem Não dá pra ver Já tá escuro na minha pele Gente Mas Não dá pra ver Aquele Eu adoro fazer isso É costume Gente Não faça isso É costume Que eu tenho Aí para finalizar Vou passar meu Batom Da Vult Número 32 Ó Esse rosinha Aqui ó Tá mais pra lilás Né gente É um lilás lindo Tão linda essa cor Gente É um lilás clarinho Ó Deixa eu passar mais Olha que lindo Eu amei gente Bom A maquiagem pra festa Ficou assim Eu amei Espero que vocês tenham gostado Eu achei muito lindo O dourado Com preto Ó Mais perto Pra vocês verem Ó O batom Ah ficou lindo Gente O que vocês acharam? Ó Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Da maquiagem Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E se vocês gostaram Do vídeo Clique em gostei Pra mim Se inscreva no meu canal Para receber os próximos vídeos Até a próxima E até a próxima Meus amores Um beijo Mua 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 Mua